E aí galera, beleza? De volta aqui na série de vídeos sobre introdução e desenvolvimento usando C Sharp, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros operadores, além dos que a gente viu até agora, tá? Nesse caso são dois operadores booleanos que servem a gente fazer comparações, tá? Condições com if e else um pouco mais complexas. Nesse exemplo aqui, bem simples que a gente tem, eu criei duas variáveis, uma que define se o nosso personagem tá ferido e o outro se ele tá envenenado. Nesse caso, eu quero saber, se ele estiver ferido, eu vou mostrar uma mensagem de atenção de um personagem que está perdendo ponto de vida aos poucos. Se ele estiver envenenado, eu quero mostrar a mesma mensagem, tá? Então do jeito que tá aqui, executando nosso código, está ferido é true, ele vai entrar nesse if e vai mostrar essa mensagem. Como ele não tá envenenado, ele não vai mostrar essa mensagem, beleza? Então executar nosso programa, atenção, o personagem está perdendo ponto de vida aos poucos. Só pra confirmar que ele tá entrando aqui nesse primeiro if, colocar um breakpoint, iniciar, ele parou aqui, nossa variável tá com valor true, eu boto pra seguir, ele vai mostrar essa mensagem, no caso do envenenado tá falso, ele não mostra a mensagem, beleza? E sigo com a execução do nosso programa. Então tudo bem, ele tá entrando exatamente onde a gente achou que ele estaria. Se eu inverter esse cara, no caso colocar falso no ferido e true no envenenado, botar o breakpoint mais uma vez, executar, nesse caso tá ferido falso, ele pula pro próximo, tá envenenado true, exibe a mensagem e segue com o nosso programa. Então tudo bem, a mensagem tá aparecendo. Mas e se as duas condições forem verdadeiras ao mesmo tempo? Por exemplo, true e true. Executando o nosso programa, a gente vai ver que ele tá ferido true, vai exibir a mensagem, quando for verificar o envenenado, vai tá true também. Nesse caso, ele vai exibir essa mensagem duas vezes. E dependendo de como você quer que seu jogo funcione, isso pode não fazer sentido pra você. Seria interessante que a gente pudesse comparar essas duas variáveis e saber o estado das duas antes de exibir qualquer mensagem desse tipo. É possível? É. Uma forma de fazer isso é, eu vou verificar, se ele estiver ferido, aqui dentro eu poderia verificar, se ele não estiver envenenado, eu exibir essa mensagem. Por quê? Ele tá ferido e ele não tá envenenado. Então eu posso mostrar essa mensagem, sabendo que ele não vai entrar no de baixo, já que ele não tá envenenado. Dessa forma, o que vai acontecer é, se for true e true, ele vai tá ferido, true e vai tá envenenado também. Como eu quero se ele não estiver envenenado, essa mensagem não vai ser executada. Ele vai seguir em frente, vai ver aqui, esse cara tá envenenado agora? Tá sim. Eu exibo a mensagem somente uma vez. Se por acaso esse cara for falso pro ferido e true pro envenenado, ele não vai entrar nesse if, então não vai executar nada disso. Se ele estiver envenenado, true, ele vai exibir essa mensagem uma única vez também. Se eu inverter esse cara pra true e falso, o que vai acontecer é, ele tá ferido? True. Tá envenenado? Não. Como ele vai inverter essa negação, vai ficar true, ele entra nesse if e exibe a mensagem. Lá embaixo, ele não vai entrar nesse if porque ele não está envenenado. Então, é possível fazer essa combinação de ifs aqui pra chegar no resultado que a gente espera e exibir essa mensagem somente uma vez? É. Mas às vezes, é lógico, pode ficar muito confusa, tá? Pra esse caso específico, o que a gente quer saber? se um ou outro é verdadeiro. E essa ideia de uma condição ou outra condição é bem fácil a gente fazer, tá? Eu vou desfazer toda essa lógica que a gente criou agora pra esse exemplo e deixar assim como tava no começo. Ao invés de eu ter duas comparações separadas, eu posso simplesmente verificar se essa variável está ferido ou essa outra variável são verdadeiras. Então, eu posso colocar aqui duas barras verticais, tá? O pipe. Essas duas barras aqui significam ou. Então, se essa variável ou essa outra variável, ou seja, se está ferido ou está envenenado, se qualquer uma das duas for verdadeira, ele vai escrever essa mensagem. A gente não precisa desse outro if aqui embaixo. Nesse caso, se as duas forem verdadeiras, ele vai escrever essa mensagem. Se apenas ferido for verdadeiro, ele também escreve a mensagem que ferido é verdadeiro, embora esse cara seja falso. Se for o contrário, também funciona. Porque, embora esse cara seja falso, o envenenado é verdadeiro. Então, se qualquer uma das duas for verdadeira, uma ou outra, ele vai exibir essa mensagem. Vamos testar? Então, colocar as duas como verdadeiro. A gente consegue ver a mensagem sendo exibida somente uma vez. Um como verdadeiro, o outro como falso. Também funciona. Invertendo esses valores, nesse caso, falso e verdadeiro, também funciona. A ideia do ou é que, se pelo menos uma delas for verdadeira, essa condição vai ser satisfeita e o if vai ser executado. Para que esse if não seja executado, as duas precisam estar com o valor falso. Então, se eu colocar falso nas duas, vou executar o programa, aí sim, nada acontece. Porque essa variável não é verdadeira e essa também não é. Como nenhuma das duas tem um valor verdadeiro, o ou faz com que esse if não seja executado. Porque ele precisa que, pelo menos, uma das duas seja verdadeira. Certo? A mesma coisa acontece se eu quiser que as duas variáveis sejam verdadeiras. Então, se por algum motivo, eu quiser mostrar essa mensagem somente quando as duas variáveis foram verdadeiras, eu posso fazer uma comparação específica para isso. Por exemplo, nesse caso daqui, o que a gente tem é três ifs diferentes, onde o primeiro verifica se o personagem estiver ferido, ele vai dizer que o personagem está ferido. Outro if, independente desse primeiro, é se ele estiver envenenado, ele vai dizer que o personagem está envenenado. E aqui, o que eu quero fazer é mostrar caso as duas variáveis sejam verdadeiras, se o personagem está em risco. Então, se ele estiver ferido e estiver envenenado, eu digo que ele está em risco. Do jeito que está aqui, ele está fazendo um ou. Ou seja, se qualquer uma das duas for verdadeira, ele vai exibir essa mensagem. Vamos testar? Nesse caso, como está falso, nada vai ser exibido, nada foi exibido, já que ele não está ferido, não está envenenado, então nenhum dos dois é verdadeiro. Se ele estiver somente ferido, ferido true, envenenado falso, o que acontece é que ele mostra que o personagem está ferido e diz que está em risco, mas esse em risco está errado, porque ele não está envenenado. A mesma coisa acontece por contrário, eu vou botar falso para o ferido, trupe envenenado. Então, iniciar, ele diz corretamente que o personagem está envenenado, mas exibe a mensagem errada, dizendo que o personagem está em risco. Então, esses dois ifs funcionam corretamente, mas esse de baixo não funciona, porque ele está usando um ou. se eu quiser ter certeza que as duas variáveis são verdadeiras, eu tenho que trocar esse ou por um i. Nesse caso, os dois i comercial. Colocando esse operador aqui com dois i comercial, eu estou testando se essa primeira variável é verdadeira e essa segunda também é verdadeira. Somente quando as duas forem verdadeiras, essa mensagem vai ser exibida. Do jeito que a gente está aqui, está com uma falsa, a outra verdadeira. Então, ele só vai mostrar a mensagem de envenenada. Executar o programa, o personagem está envenenado. Beleza. Nesse caso, true, para ferido, falso para envenenado, iniciar, o personagem está ferido. Beleza. Então, a gente tem o personagem ferido, não envenenado. Essas duas mensagens funcionam. Ele não mostrou nenhuma das duas aqui embaixo. Se eu colocar as duas como true, então, as duas condições são verdadeiras. Nesse caso, ele vai estar ferido, vai exibir essa mensagem, vai estar envenenado, vai exibir essa mensagem. E como as duas variáveis são verdadeiras, ele também vai dizer que o personagem está em risco. Então, iniciar nosso programa. O personagem está ferido, o personagem está envenenado. Atenção. O seu personagem está em risco. Beleza. Agora ele funciona. Então, para que essa condição dupla aqui seja verdadeira, usando esse operador i, as duas variáveis precisam ser verdadeiras. No caso do ou, se pelo menos uma delas for verdadeira, ele entra nessa condição. No caso do i, as duas precisam ser verdadeiras. Beleza. Para que essa condição nunca seja executada, ele precisa que qualquer um dos dois seja falso. Então, se ferido for falso, essa condição não vai ser executada. Se envenenado for falso, ela também não vai ser executada. E se os dois for falso, também não vai ser executada. Nesse caso, nenhuma das três é executada. Beleza. Então, executar aqui só para a gente ver. Nada acontece. Botar só a primeira como verdadeira. A mensagem de risco não é exibida. Desfazer essa alteração. Botar a segunda como verdadeira. A mensagem de risco, novamente, não é exibida. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia dos operadores i e ou. Nesse caso aqui, ele está em risco, porque ele está envenenado e ferido. E no caso do ou, no caso do ou, significa que uma das duas condições é verdadeiras. Então, ou ele está ferido, ou ele está envenenado. No caso do i, as duas condições são verdadeiras. Ele está ferido e envenenado ao mesmo tempo. Beleza? Então, a gente consegue fazer condições mais complexas usando os operadores boleanos de i e ou para verificar o valor de duas ou mais variáveis. Se eu tiver mais variáveis, eu posso ir colocando aqui i e uma outra variável qualquer também. Não tem problema. Então, basta criar essa variável e adicionar a nossa condição. Ele vai verificar se as três forem verdadeiras, a condição vai ser atendida. Mesma coisa para o ou. Eu posso criar aqui uma terceira variável, adicionar o nosso ou. Se pelo menos uma das três for verdadeira, ele executa essa condição. Beleza, pessoal? Bom, a ideia de i e ou é bem simples, mas pode ser um pouco confunda no começo. Então, conforme você vai praticando com exemplos um pouco mais complexos que a gente vai ter mais para frente, você vai ficando mais claro para vocês. Se você tem qualquer dúvida, é só deixar no comentário. Se esse vídeo foi para você, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. e até a próxima.